E na internet já existem vários grupos em aplicativos para ajudar pessoas que precisam de doações para sobreviver. Muitos beneficiados não teriam sequer o que comer se não fosse essa corrente do bem. Elaine, de 52 anos, passa o dia de olho no celular à espera de doações. Ela foi vítima de um atropelamento e está há 12 anos numa cama. Como cria sozinha quatro netas, ela não sabe como viveria sem a ajuda que chega pela internet. É muito importante porque até comida vem, né? Quem não gosta de ver o sorriso no rosto de uma criança, né? Eu crio quatro netas. Eu não tenho condições de dar presente para quatro netas. A Elaine está cadastrada atualmente em apenas um grupo de doação virtual. E esse grupo tem vários colaboradores que espalham os pedidos para outros seguidores. Para receber as ajudas, ela necessita ter alguém que saiba como atrair os doadores. Esse é o papel da Kátia. Durante a pandemia, ela passou a criar e divulgar grupos de ajuda online. E conta com a parceria de 27 colegas. Os pedidos mais comuns são de roupas e alimentos. Mas há também vaquinhas virtuais para arrecadar dinheiro, que chega principalmente via Pix. Financeiramente, nós não temos condições de ficar doando para todo mundo o que nós queremos. Mas nós conhecemos muitas pessoas, né? Então, com as redes sociais, quando nós pedimos, o retorno é muito grande. Mas, com tantos golpes na internet por aí, alguns cuidados são necessários. Milene também exerce a caridade. E já descobriu alguns pedidos falsos de ajuda virtual. Por isso, sempre faz uma pesquisa minuciosa antes de doar ou pedir doações para alguém. Verificar se outras pessoas já receberam esse pedido de ajuda para poder ver se não é golpe, se é verdadeiro. E também ver se tem... Quando é mais próximo da gente o pedido, fica mais fácil da gente, às vezes, até ir até a pessoa para ver se a pessoa realmente está precisando de ajuda.